Neurologista e responsável pelo laboratório do sono, doutora Teresa Paiva. Por favor. Ah, fica ali, fica ali, fica ali, fica ali. Não, 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 fica aí. Doutora Teresa Paiva, diga-nos, por favor, salve este homem. Não, traumatize. Não, o que eu vou dizer não é para ele me dar boa nota. Mas eu acho que, ouvindo a história, obviamente não se pode fazer um diagnóstico. E provavelmente há várias causas. Mas a causa mais importante que leva o professor a aguentar isto, também, como é patente publicamente, é por características específicas que ele deve ter e que são partilhadas por cerca de 5 a 8% da população, apenas. E essas características, o que é que são? Nós temos, o nosso sono, nós temos 50% que são supletivos, podemos não dormir, e 40% que são essenciais. E 10% que são para o que der e vier. E as pessoas que têm o sono curto, que é o que plausivelmente o professor Marcelo de Sousa tem, dormem aquelas fases do sono essencial, que é o sono profundo e o sono REM, portanto, dormem os 40%, tal e qual como eu, ou o malato, ou outra pessoa qualquer, e dormem muito menos daquela parte supletiva. E, portanto, as partes que são essenciais... No fundo, vai à xixa, não é? Do sono. Exatamente, vai à xixa do sono, é exatamente isso. Seu bom, deixe-me dar-lhe um beijinho. Um beijinho, então. Vamos, descanso. Oh, não. Está mais descansado. Já me dá boa nota. Está mais descansado. O professor Trazapá, mas isto é um bocadinho... Não façam isto em casa, não é? Exatamente. Esse é que é o grande problema, é que eu tenho imenso respeito para o professor Marcelo Rebelo de Sousa, acho que o professor Marcelo é, de facto, um exemplo em muita coisa, mas no sono não deve ser um exemplo para a maioria das pessoas. Serei eu com as minhas 10 horas? Diga, 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 se não é normal. Diga lá, se não é patológico. Quer dizer, há pessoas que têm o sono curto, o professor Marcelo, a Madonna também tem o sono curto. Ah, o professor Marcelo e a Madonna, veja! A Madonna? Não, é maravilhoso! Ah, a Madonna, a Madonna. Estúper! O Napoleão também tinha o sono curto. O Einstein, o Einstein, o Einstein dormia 10 horas. O Einstein dormia 10 horas. Portanto, é que o que eu estou a tentar dizer é que dormir pouco ou muito não é de forma alguma sinal de inteligência, porque há pessoas muito inteligentes que dormem pouco e pessoas muito inteligentes que dormem muito. Portanto... Somos os dois muito inteligentes. É, mas já estamos. É, mas já estamos nos antípodos do sono. Mas esta... Mas esta... Professor, já agora. O professor não se sente cansado. Não se sente... Não dorme a ser. Eu vou confessar duas coisas. Primeiro, já dormi menos. E que, ao contrário do que o mundo dos mortais, que dorme menos à medida que envelhece, eu estou a dormir mais meia hora ou mais uma hora do que já dormi. Já dormi menos. É bom. Segundo, que há uma hora em que, tradicionalmente, eu tinha uma quebra. E marquei aulas para essa hora, que era entre as seis, seis e meia, sete horas. Há ali uma quebrazinha e depois começava a subir e a partir desta hora, meia-noite, uma hora, duas horas... Uma outra característica que é que tem um atraso de fase do sono. Isto é, o seu sono inicia-se mais tardiamente do que é normal, não é? Portanto, esse também me parece que tem, não é? Portanto, só para percebermos, o professor normalmente deita-se a que horas? Cinco, cinco e meia. Cinco, cinco e meia. Cinco, cinco e meia da manhã. E até lhe digo que o que, por exemplo, nessa fase, antes de adormecer, porque vai chegando o sono, ali a partir das quatro e meia, reservo para aquilo que já é tarefa de menor exigência intelectual. Agradecer cartas, escrever cartões... Quatro horas. É, quatro horas. Ele tem um atraso na fase do sono, que é marcado, isso é já, enfim, considerado patológico, o sono curto não é tanto, mas tem um atraso na fase do sono. Isto é, nós estamos sincronizados pela luz do sol e nós, durante milhões de anos, vivemos num planeta que é a Terra e que é iluminada pelo sol. E tanto nós, como os animais, habituámos-nos a usar o sono como fator de sobrevivência. Isto é uma noção que as pessoas têm que ter. O sono é um fato, tem sido, ao longo de milhões de anos, e para todas as espécies, um fator essencial à sobrevivência. E nós só o começámos a reduzir há um século, que é quando apareceu a eletricidade. Portanto, temos que ter muito cuidado com o que estamos a fazer. Mas, para além do sono em si, nós estamos sincronizados pelo sol com uma perfeição extraordinária. As células da nossa retina captam exatamente as radiações solares para nos sincronizarem e para levarem informações para o cérebro... Durante o sono. Durante o dia e durante a noite. E, portanto, nós regulamos-nos de modo a que dormimos durante a noite, não é? Tendo com isso mínimos de temperatura e mínimos de atividade durante a noite. E o que acontece com as pessoas que têm um atraso de fase é que esses mínimos de atividade que para si e para mim, provavelmente, são às quatro da manhã, para o professor, são às sete. E outra coisa, a pessoa tem um atraso de fase... Tem um atraso de fase, é um síndrome, bem classificado, bem classificado. E outra coisa curiosa, sofre imenso com a mudança de fuso horário. Pois, porque as pessoas que geralmente são dormidores longos e que têm um certo atraso de fase, sofrem menos, percebe? O professor sofre mais, certamente. Doutora Teresa Paiva, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Santana. Boa tarde, está bom, está bom. Professor, queria fazer só uma última pergunta. Sim. Antes de passarmos ao André Sardê, que já está ali. O professor tem noção que, de facto, é uma pessoa muito, 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 muito popular. Em Portugal, não é? Muito popular, é relativo. A televisão dá uma popularidade que, no seu caso, tem mérito. No meu não tem muito mérito. Não é que são muitos anos em que ando aqui e tal. Portanto, temos de relativizar isso. Poderam-me para ele fazer essa pergunta e é também uma pergunta que eu queria fazer-lhe. Vamos tê-lo como Presidente da República algum dia ou não? Eu acho que falei muito. Devo dizer o seguinte. Não é para mim um objetivo de vida. Se calhar calhoso. Se calhar eu não sou menos feliz por isso. Eu voto em sim. Muito obrigado. E agora... Professor, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. O José Carlos Einstein. Muito bem. E o professor... Marcelo Rebelo de Sousa Madonna. Napoleão. 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 Muito obrigado por nós dois. E até sempre. Muito obrigado.